Fala galera, tudo certo? Eu sou a Vara do canal dele, HP Gamer, e no vídeo de hoje vamos jogar The City 2, de um game que lançou agora a pouco, pelo que eu vi a ultimização dele não tá das melhores, mas o The City 1 foi muito bom, então eu creio que se for realmente o caso, eles vão melhorar, mas vamos lá, vamos jogar, vamos testar, eu só testei o The City 1, eu nem vi nada sobre, então... Eu to totalmente por fora do jogo, mas aqui não adianta, deixa, ainda troco de personagem, acho que não dá, ah tá sim, acho que eu não posso na real, é muito trato, porque eu to meio perdido ainda, É, ignora minha voz de morrer, que eu to super gripada, mas, é a vida, então vamos lá. Opa! Pegou! Por que eu to pegando a 13 FPS? Eu sou inocente. Concluo a tarefa para libertar almas, libertar almas suficientes. Fica atento com o botão do suspeito, começa sua equipe a eliminar os suspeitos. Eu vou foja dos terrores do Iberachim, sem perder essa idade. Senhor Deus, mas está travando! 20? 30? Você está um bom inocente. 2317... Você perdeu um campeonato Você melhor trabalhar bem para fazer isso Destrói Destrói Eu quero Adiós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá DING 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 Disponível um inovulante Não, eu venho aqui e pego o item sempre? Pontuário Compare as informações do seu pontuário com a de outros Pode ser manifestado Vou pegar o pontuário então A interação com o controle não está muito boa O paracicetados conhecidos E infectados por um grupo do coração Estou perdendo Eu não tinha Vou correr e me mata Eu acho Nossa festa do rei Ativação informada Que bom Isso Deitar 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 senha Lugar Que que é isso? Ah Ai que isso? Ah não passa uma novidade Está escuro Está escuro? Tem uma laterna não? Está escuro Está escuro O que eu mostro por aqui? Meu Deus Não vou para lá não Estou enxergando o quarto Ai que susto Não vou para lá não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sei É É É Eu sei lá O peddler tem outra antiguidade disponível. Eu não tenho nem ideia de quem está infectado. Não faço nem ideia. Ah, ele é tipo um botão de emergência? Tipo do Amongry? Que ativar e chama? O que é isso? Pegar brinquedo? Como é que eu devolvo? Onde é a sala? Não sei de onde está esse tempo não, deixa ai. Assombrado de ontem. Sintonizar. Ah, o bagulho é muito rico de encher. Sintonizou? Sintonizou. Jogar de novo. Quero coroa. Beleza. O que você sai de quest? Essa boneca assombrada do canal. Onde é a sala? Olá não. Estou perdidinha. Estou perdidinha? Céu. Ah, não. Quero colocar o capo na minha mão. De boa. Eu abri nessa cela. Ai que isso, quem tá me atirando, por que? Eu não tive nem tempo, os caras me matou. Esse idiota na sua geral, hein? Tem ele a direita de escolha? Maluco esquisito, ele deve ser o vilão. Ele tá matando todo mundo. Não, ele tá matando todo mundo. Todo mundo fazendo de boa missão desenhada, esperando que não deu o jogo, o cara só matou geral. Tá lá. Não tenho a direita de escolha. Se ele não é vilão, é só a Kroll. Olha lá, ele não é vilão. É assim, mata. Ah, agora ele tem que matar, né? Não ajudou a tirar os inocentes? Agora, agora morre. Do nada, mano. Do nada, mano. Do nada. Eu vou tentar achar outra partida que faça mais sentido que essa aqui. De nada. De nada. É assim, ouviu, a gente vai se derrubar. Agora eu vou tentar achar outra partida. De nada. Eu vou ser inocente de novo Eu sou inocente Que que serve isso? Pegar giz Desenhar Vai desenhar Legal Vem... Vai chegar por fora Ah, não deu tempo Fiquei sozinha aqui em baixo, assustador Tem que tomar o braço fraco ativo 20 segundos para ativar Ah, pegar o item aqui no ambulante, né? Mas já? Você não tem nada para mim Vem Meu Deus, não Eu tenho que tomar silêncio Bom, não é aquele cara de vermelho Ai, socorro Meu Deus, mano Eu sei Botaram tudo no cara lá Mano Tentei atirar, eu não consegui Que isso Ela era um monstro? Pronto Pronto Consegui Tem que completar todas as tarefas ali, né? Para liberar Tem que completar todas as tarefas ali Eu vou morrer Eu vou morrer Pronto Quer ver O que é o ambulante? Não sei Até para cá Vamos ver Vou pegar esse aqui Por enquanto eu não sei o que significa Hum Comparo resultados conhecidos Comparo resultados conhecidos Esse cara transformou aqui Me disseram Estão jogando a minha sanidade Espera, continua Correndo Deixa eu sair Minha sanidade Prisão? Comparo Queін representão Não importa Galvez O que é isso? Isso aí tá funcionando? Não funciona, mano Ah, eu vou embora Eu não sei atirar, mano Socorro! Eu vou morrer Não, eu vou morrer! Mano, a pistola não funciona, mano, eu atiro na pistola não funciona A interação com o controle tá muito ruim, não tá funcionando Eu tava apertando todos os botões possíveis do controle e não tava atirando Ele não tá funcionando bem no controle Deixa eu até olhar aqui os comandos Cadê? Ah, não tem Ah, tem sim Controle, hein Ah, não tem os botões Não tem Mano, eu tava atirando Eu apertei todos os botões, literalmente todos os botões do controle Nenhum atirou Nenhum Tentei me atirar mirando, atirar sem mirar, nada funcionava, mano Não entendi mesmo Eu acho que tá bugado Eu vou sair aqui, eu vou tentar puxar uma última partida E ver se eu consigo fazer funcionar Se não... Se não é isso aí Então, galera Eu ia tentar puxar mais uma partidinha Pra gente testar Mesmo se eu conseguiria entender melhor Até mesmo se eu fosse uma infectada Mas eu tô puxando o lobby já faz uma meia hora aqui E não racha a partida de jeito nenhum, então Infelizmente no momento tá meio complicadinho Ele não tá rodando tão bem quanto eu esperava Achei que ele estaria rodando melhor Até roda, mas Aquelas, eu acho que ele precisa de um patch sim pra melhorar O negócio do controle Eu não sei se é bug ou não Eu vou tentar descobrir E aí também eu tento trazer outro videozinho pra vocês Vendo se as coisas melhoraram, se não melhoraram Se os servidores da hora tem mais sala ou não Eu acho que é um joguinho da hora Só que tem que aprender mesmo O tutorial do jogo É só um video no começo Que mostra tudo basicamente que o jogo tem Que não tem E aí depois tipo Nem que você fica a deusar Ah, então É tão simples assim de você Conseguir guardar todas essas informações É muita informação de uma vez Então É isso aí Eu vou finalizar o video de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado do video Se gostou de deixar o seu like Se inscrever no canal E nos vemos no próximo video Valeu! E aí